E aí pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos aí a mais um Flaviano Responde aí, ok? Nessa quarta-feira aí, antes de começar, eu tenho aí alguns recados para passar para vocês. O primeiro aqui é o do curso, tá? O curso já está completando um ano aí, viu galera? Então, quem tiver interesse aí, quem está pensando em fazer o curso aí, entre logo, certo? Que assim que ele completar um ano aí, ele vai ter reajuste de preço, tá? Então, vai ser entre março e abril agora, tá? Mais para frente eu vou passar a data correta aí do dia do aumento, beleza? Então, quem tem interesse aí, que está aí esperando para entrar no curso, entre logo para aproveitar o preço velho aí e não pagar mais caro, beleza? O link está aí na descrição desse vídeo aqui, é só clicar no link aí, fazer sua inscrição e vir fazer parte da nossa turma, ok? Então, para quem não me conhece, meu nome é Flaviano Araújo, tá? Eu sou especialista em mecânica e customização de motocicletas e sou proprietário desse canal aqui e a gente tem um quadro aqui que se chama Flaviano Responde, no qual eu respondo as perguntas de alguns inscritos aí, que me deixam aí durante a semana nos comentários dos vídeos aí, beleza? E outra coisa aqui, o e-book, tá? O e-book está maravilhoso. O e-book que a gente preparou aí, sobre ferramentas e como abrir aí uma oficina nos dias de hoje, certo? Está aí também o link, logo depois do link do curso, tem lá e-book grátis. É totalmente gratuito, tá? Você vai clicar, aí vai pedir o seu e-mail. Aí na hora que você colocar o seu e-mail lá, o pessoal da produção vai mandar aí um e-book para você, totalmente grátis, que eu fiz com o maior carinho aí para vocês. Beleza? Então, vamos lá para mais um Flaviano Responde. No Flaviano Responde aqui de hoje, nós temos aqui a pergunta do... A primeira aqui do Asternomo Custom, Asternomo Custom. Olá Flaviano, parabéns pelos seus vídeos. Me tira uma dúvida, tem uma CG83 e queria saber se o cilindro da Titan 99 é compatível com ela. Tem diferença entre eles? Abraço. Astérmono, o que acontece? Eles não são compatíveis, tá? O da CG83 aí, ó, ele tem o pino diferente, né? O pino e o pistão, ele é diferente do da 99. Então, não adianta comprar um pensando que vai servir não, porque o da 99 pensando que vai servir na 83 não vai servir não, tá? Tem que ser o dela mesmo, da Today. Beleza? Muito obrigado pela pergunta aí. Viu, Asterno? Próxima pergunta aqui é do Geraldo Ribeiro dos Santos. Estava vendo aqui esse vídeo da bomba. A minha provavelmente soltou e estragou. Está soltando dentro do tanque. Está um pouco vazio. O tanque está um pouco vazio e ela fica balançando dentro do tanque. Eu não sei se é a bomba completa ou só a boia. Ô, Geraldo, o que acontece? Pode ter soltado a parte de cima da boia. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Aqui, ó. Tá? O que acontece aqui, ó? A boiazinha, ó, ela tem um pino aqui atrás, ó, tá? Aqui, ó. Bem aqui, ó. Tá? Duas garrinhas aqui, ó. Ela pode ter soltado aí da sua motocicleta e caiu esse sistema aqui, ó. Certo? Esse sistema aqui deve ter caído e está fazendo barulho aí na sua motocicleta. Aí o que você faz? Você abre e dá uma olhada. Às vezes dá para fazer, né, uma colagem aqui. Ou ela, se ela só soltou mesmo, é só clicar ela novamente aqui que ela vai voltar à posição normal dela, tá? Porque ela é de encaixe aqui, ó. Tá? Nesse corpo aqui, ela é só encaixada aqui. Então, se ela estiver fazendo barulho aí, se estiver soltado, é só você abrir e você mesmo consegue encaixar ela aqui novamente. Beleza? Grande abraço aí. Muito obrigado pela pergunta aí, viu, Geraldo? Muito obrigado. Agora aqui é do Valdir Gomes. Flaviano, sou novo inscrito. Já fiz curso de mecânica de motocicleta. Estou pensando em montar uma oficina mecânica. Desejo no futuro fazer o seu curso. Posso me matricular em qualquer tempo? Ô, Valdir Gomes. Claro, o curso está aí, tá? Para você aproveitar ele a hora que você quiser. Certo? Só te lembro uma coisa. A partir de meados de março, início de abril, vai ter alteração de preço do curso. O curso vai sofrer alteração. Mas, você pode entrar aí a hora que você quiser, tá? Eu só falo para entrar antes disso, para você aproveitar o preço antigo. Mas, se você tem a vontade de fazer e quer deixar mais para frente, vai ser uma honra aí ter você no curso, tá? Você pode entrar a hora que você quiser. Você assiste as aulas a hora que você quiser, de onde você quiser. É só ter aí um smartphone, ou um tablet, ou um computador com acesso à internet aí. Você faz o curso. Bacana? Então, venha fazer parte da nossa turma aí, ó. Tá? Não perca tempo, não. Então, já foram três perguntas. Eu vou responder mais uma pergunta aqui, porque essa foi sobre o curso, né, gente? Aí, não dá, né? Tem que ser pergunta do povo aí. Então, vamos lá. Aí, aqui, ó. Fabiano, tudo bom? Eu tenho uma CG99. Mesmo eu trocando a agulha e sede do carburador, continua pingando gasolina. Será que chegou a hora de comprar um novo? Ô, Fabiano, nem sempre, tá? Nem sempre. No carburador, o que acontece? Você pode fazer o seguinte. Aqui, ó, na base da sede, tá? A sede, você pode fazer o quê? Você pode deixar ela um pouquinho fora aqui, ó, do alojamento dela, ok? Então, ela chega até quase encostar aqui embaixo, né? Então, pra você dar mais um pouquinho de pressão nessa boia sua, nessa agulha, você faz o quê? Você vai trocar a agulha e sede, novamente, né? Aí, você tira a sede. Na hora de introduzir a sede aqui, você não empurra ela até chegar embaixo, não. Deixa ela um pouquinho pra fora, né? Menos, assim, ó, de um milímetro. Menos, né? Metade, meio milímetro pra fora do alojamento dela aqui, ó. Que aí ela vai vedar mais. Aí, você vai solucionar aí esse problema de pinga-pinga aí da sua motocicleta. Ok? Espero que tenha te ajudado aí e você consiga resolver esse problema, tá? Grande abraço aí, viu, Fabiano? Grande abraço aí. Agora, pessoal, vou deixar aqui os salves, tá? Um salve pro Jair DJZ. Bom, Flaviona, aproveitando os seus vídeos. Grande abraço. Um grande abraço aí, viu, Jair? Muito obrigado aí por estar sempre participando aí do canal. Juscelino de Jesus. Muito bom. Parabéns, você é muito bom. Muito obrigado, viu, Juscelino? Um grande abraço aí. Vocês que estão deixando aí, ó, os salves aí, ó. Deixa de onde que você é pra me falar aqui o nome da sua cidade e mandar um salve pra todos aí da cidade de vocês. Agora é o Denilson Lima. Grande abraço, viu, Denilson? Explicação da hora, mano. Parabéns pelo Trump. Muito obrigado, viu, por você estar sempre participando aí do canal e deixando aí essa mensagem, tá? Então, pessoal, muito obrigado a todos aí. Amanhã é dia de live, tá? Não se esqueçam, dia de live é às 9 horas da noite, ok? Amanhã, 9 horas da noite, na live lá, eu espero vocês. Ok? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!